o salve rapaziada começando mais um vídeo no canal mais um vídeo bravo pra vocês né antes de tudo deixa o like no vídeo se inscreva se não for inscrito e hoje vamos bater um papo com vocês mais um episódio dessa série aqui no canal histórias na garagem pra quem não sabe né essa aqui é a série que eu faço no meu canal que eu conto histórias com essa marca que eu tenho na música aí e eu conto histórias que eu tive com ele mano então são várias histórias muito loucas que passamos junto né já tô com ele há quase quatro anos né com esse carro aqui é um carro que mano me traz muita felicidade tem muita história já me trouxe muita alegria pouca tristeza muito pouca mesmo acho que diria só mais uma ou duas tristezas né aí mas é um carro bravo rapaziada um carro bravo e esse aqui é o segundo episódio né então se você não viu o primeiro vou pôr aqui em cima agora assiste o primeiro episódio que foi um episódio muito irado também foi um vídeo que eu dei pau no Mustang GT essa máquina aqui né meu Mustang não é o GT ele é o V6 né 3.7 porém né que estilo tunado né e o túnel é mais forte ele é no álcool então o bicho fica possuído no álcool literalmente possuído o bicho eu não acho que V8 no álcool é já dei pau muito V8 com ele né mas isso é o assunto do vídeo o assunto do vídeo é o que vocês viram aí na Thang rapaziada no título do vídeo né o dia que eu botei quatro grinhas no Mustang mano então vamos pro vídeo sem enrolação acompanha aí já deixa o like compartilhe o vídeo e é nóis valeu só que eu vinha então rapaziada esse cara aqui né tipo assim como mulher foi o primeiro carro né meu primeiro carro foi esse aqui e é o carro que eu tenho e não tenho até hoje né rapaziada eu tenho muita história com ele né e uma delas é essa foi o dia que eu botei quatro grinhas no Mustang né para quem não sabe o Mustang só tem espaço para quatro pessoas né incluindo o motorista então eu coloquei três atrás também nem tem como colocar porque só tem dois bancos deixa eu passar um vídeo para vocês verem melhor como é que é o Mustang aqui o meu Mustang aqui ó deixa eu mostrar para vocês ó ó é assim que funciona o Mustang rapaziada ali aqui e esse espaço assim aqui atrás tá vendo mas eu coloquei três mil aqui aqui atrás entendeu e eu vou agora para vocês contar essa história né e como isso aconteceu e o que rolou nesse dia né então rapaziada tava saindo como dia comum né saindo como eu saia final de semana às vezes né na boate aqui e fui com um amigo meu lá na boate vou contar uma história do começo da boate foi até engraçado mano então vale a pena contar e foi no começo da boate aqui na boate né tava meio vazia entendeu aqui em Romano fui com o amigo meu Mano Vitor salve aí Mano Vitor Mano Vitor da M4 aí carro bravo não tinha uma chance de correr né porque ele vendeu ele com a telha mas já sabe né tivesse que correr até uma paulosa tão idão que o risco no alto é o capeta mas vamos lá tava com o Mano Vitor aí né e tinha uns mamas dele de tampa vindo já era paulando né no caso que eu moro em Holanda pra quem não sabe eles vieram tava na boate mano esse dia foi muito louco mano aconteceu milhares de coisas de doida né então tava na boate curtindo mano de boa e não conseguiu rolar a boate não tava tão cheia como sempre né não tava tão cheia tipo como sempre fica aí tava uma rodinha né nossos amigos e tal eram eu Mano Vitor Mano Arthur cinco pessoas cinco seis pessoas contando comigo fez pessoas contando comigo tava uma rodinha gente né os amigos lá geral de boa curtindo aí mano chegou um cara tipo assim a gente tava uma rodinha tinha os camarotes né camarote tinha um camarote chuncado camarote do outro tinha gente no meio e o pau foi na frente chegou um cara mano americano baixinho tá ligado era uma roda assim a gente e o cara tipo assim tinha espaço para o cara passar mano entre os lados né tão com o lado direito esquerdo tinha espaço para passar mas não mano o cara fez questão de chegar passava no meio da roda e esbarrar em mim mano logo em mim logo em mim pior cara pra ele esbarrar na porra da roda ele foi e esbarrou e tipo eu posso mano ele deu tipo uma um brato em mim assim tá ligado maluco baixinho mano gordinho molerdão tá ligado aí mano já fiquei eu tava meio... tava já... muito crazy já tá ligado maluco passou por mim mano passou por mim mano bateu já mano já virei para trás assim já empurrei ele mano já empurrei ele tava bolado né mano já tava porra maluco chegar no meio do bagulho ele tá no meio da roda esbarrar em mim mano fiquei bolado aí esbarrou em mim aí mano o maluco já foi passando de mim não foi passando de mim ele ficou assim olhando olhando quem esbarrou aí mano fiquei olhando pra ele assim né mano tipo assim meio que olhando pra ele assim fui eu fui eu mesmo que me empurrei você aí olhou assim aí ele veio pra cima de mim e falou algum bagulho que eu não entendi tá muito alto né aí eu falei pra ele assim em português né vai tomar maluco tá puto mano o maluco me empurrou bateu mano ele vai se foder porra xingando minha tava puto já mano bolado bolado que o maluco me empurrou mano do nada ligado pô tomar tipo empurrão de graça é sacanagem rapaziada aí ele veio me empurrou mano me empurrou rapaziada me empurrou mano o maluco veio pra você eu tenho 1,87m o maluco batia aqui em mim assim mais ou menos baixinho o maluco me empurrou mano mano não pensei duas vezes né rapaziada aqui é ação em ação eu empurrei o maluco mas o maluco voou longe mano ele voou longe rapaziada ele voou tipo tipo assim uns 4 ou 5 metros mano porque eu empurrei ele muito forte né mano eu lembro que a distância que eu empurrei ele e ele andou um pouquinho pra frente era a distância perfeita perfeita pra eu conectar um chute nisso quando você sabe eu luto então eu tenho um total de distância etc e mano a mais forte na luta é meu chute né meu chute é muito forte tanto meu low kick quanto meu chute no meio ou high kick mas é um chute mais forte né então cara a distância perfeita só cara antes de chutar ele mesmo tendo com a distância perfeita eu pensei 3 vezes claro que eu pensei 3 vezes de chutar ele porque aí eu falei mano não vale a pena tá ligado ficar brigando ele batendo em cara que eu posso nem me enferrar então eu pensei não bati nele mano e depois de uma semana assim ficou me peitando tá ligado tipo assim coladão em mim aí eu falei mano eu não quero brigar com você não quero ser espiritual boate relaxa aí beleza não quero brigar com você mas ele queria brigar comigo mano o maluco foi ele tentando me enpeitar meio que empurrar assim e queria brigar comigo aí chegou um ano meu um amigo meu e separou entendeu aí o maluco falou ah cara que você se foda e você se foda sei lá o que tipo aí foi isso mano aí o maluco foi embora tá ligado foi embora aí esse aí foi o primeiro bagulho que aconteceu na noite segunda parada que aconteceu muito engraçada foi o mano que eu conheci lá o mano Arthur mano o mano Arthur é maior que eu mano tem 1,90m eu acho aí ele chegou numa mina né mina mó gata falando isso chegou numa mina né aí ele chegou na mina só que a mina tinha namorado não não ela tava acompanhada com o cara mano entendeu só que tipo assim na hora que o cara chegou que meu amigo chegou nela ele o cara não tava perto dela entendeu aí ele chegou nela depois o cara chegou aí mano o cara chegou e empurrou ele mano ficou puto com ele e empurrou ele mano mano tu tava muito chamou de hoje mais tava muito louco mano tava muito louco mano muito louco ele pegou mano ele pegou a cabeça do cara ele colocou a mão no pescoço do cara mano e empurrou mano a cara do cara até o chão ficou assim pegou a cara do cara e lá no chão mano mano o maluco quase bateu a cara no chão quase eu lembro que tava tipo assim eu não tava com eles né a gente tava meio separado nessa hora aí tava pra um canto e eles tavam pro outro só que mano tipo assim tava vendo uns bagulhos estranhos e me discutindo na hora que eu olhei mano eu só vi o moleque empurrando a cara do outro quase no chão mano eu ri pra caralho e eu ri muito mano eu ri muito mano assim que empurrou ele no chão mano os moleques já foram pra cima do outro assim começaram a se encarar mano testa na testa tá ligado eu falei mano é hoje pode sair porrada mano é hoje pode sair porrada porra eu quase bati no moleque o moleque ali quase coisa quase brigando quase se matando ali mano aqui é engraçado né porque os americanos aqui eles como você briga os maluco não vem te socar em nada os maluco tipo assim gosta de colocar a cara na cara tipo assim ficar encarando eles não caem na porrada eles ficam encarando a cara na cara tá ligado se alguém põe teste em teste no Brasil fica tão perto assim mano é a porrada na hora mano é a porrada na hora no Brasil intenso os caras ficam se encarando assim não fazem nada aqui entendeu então o cara ficou encarando um amigo assim as duas coisas e mano eu já correi pra separar entendeu separei assim separei e mano o maluco que empurrou ele né meu amigo cheio de bronca rapaziada cheio de bronca o maluco falou eu bati em vocês todos aí sei lá o que mano a gente era cinco a gente tava em cinco nessa hora o maluco sozinho mano tinha ninguém no lado dele mano o maluco falou que ia bater na gente nós cinco eu falei mano relaxa mano ai tipo assim nessa hora que ele falou tipo assim tava tentando conversar com ele né ai falou que tava todo boladão ai vou bater em vocês cinco pode vir sei lá o que ai mano nessa hora eu fiquei bolado né nessa hora eu falei ah mano quer saber foda-se vou deixar o moleque bater nele ai eu saí do meio ai eles começaram a discutir de novo mano ai o moleque tava quase caindo na porrada mano eu falei ah mano não vou fazer isso não ai eu separei de novo eu falei mano relaxa ai fica tranquilo tá ligado vamos curtir a noite mano brigar aqui essa burrice eu não sei expulso da boate ai o moleque ficou de bolo tá ligado começou a ficar mais amigável falei não mano te respeito sei lá o que ai apertou minha mão ai foi isso mano mas foi muito engraçado rapaziada e mano outro detalhe né a mina que tava com cara mano assim que assim que os moleques começaram ai quase caí na porrada mano a mina saiu correndo mano eu só vi a mina correndo mano foi muito engraçado esse dia mano foi muito engraçado esse dia mano a mina saiu correndo foi muito engraçado mano eu só vi ela saiu correndo mano a mina que tava com cara e ele ficava puto brigou praticamente brigou na festa perdiu a mina mano tava sozinho saiu de mão vazia nossa ia ficar bolado mas enfim a festinha foi isso ai né o que rolou na feste mais doido foi isso a outra bagulho também que tipo assim também marcou um pouco foi que eu tava com os amigos na roda e tal coisa ai chegou uma mina pra mim e começou a dançar comigo mano tipo assim aqui pra quem não conhece os Estados Unidos as minas dançam com você mano as minas chegam dançando ou até as minas chegam em você isso é muito normal aqui nos Estados Unidos as minas chegarem em você no Brasil não é mais os homens que sempre tomam nesse ativo aqui mano muitas vezes eu vou dizer que tipo assim pode ser se você for um cara bonito né como eu acho que tipo assim vinte e trinta por cento das vezes pode ser que as minas venham a você entendeu ou se elas vão chegar em você elas vão te dar muito muito mole que se você não for você é um cabaço então a minha chegou em mim mano eu não tava tão bem né então tipo assim mano você ainda é gata mano pra eu pegar ela não mano vai 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 tava meio escuro né vai vai que é gata ai mano eu dancei com ela e tal ai tipo assim quando eu dancei com ela eu comecei a ver que a minha não era tão gata tá ligado ai ela perguntou onde em mim pra querer me pegar ai eu falei não mano eu vou no banheiro rapidinho e já volto beleza eu vou no banheiro rapidinho e já volto nossa essa aí minha desculpa em festa né fala aí meu nome da V só com meu nome da V aí eu e a dona da V que não me infestam nossa desculpa você pega eu vou no banheiro depois a gente desaparece aparece com o outro mas ai eu falei que eu vou no banheiro mano e não peguei a minha mano minha é do porto rico eu acho mas porto riquenha eu vejo meio mal mano desculpa ai vocês porto riquenha vocês vejam mal mano desculpa mas enfim voltando agora passando aqui ao principal do vídeo né vamos contar como chegamos ai e porque eu to contando isso aqui né porque isso aqui foi antes de eu colocar ali dentro do carro mano então eu to contando um pouco que eu acho que uma história muito bacana compartilhar com vocês e rapaziada quando eu criei o canal o intuito de criar o canal né era pra contar esses rolês né que eu não gravava eu não tinha como registrar os rolês mas acontecia muito rolê doido como esse aqui mano tipo assim acontecia um rolê doido que a gente ia fazer encontro de carro aí fazia drift aí encontramos um um cerro na rua quase atropelou um cerro aí deu polícia a polícia veio seguindo a gente depois não deu nada aí fomos na boate as meninas chegaram na gente mano era um rolê muito doido que eu dava tá ligado então tipo assim esse foi o intuito de criar o canal justamente pra poder contar esses rolês né e eu nunca tive chance de gravar esses rolês né porque logo quando eu criei tipo assim eu criei o cara namorando tá ligado então eu terminei namoro eu namorei de novo então era bem difícil mas esse rolê aqui mano eu fiz solteiro tá ligado rapaziada foi um rolê de quase um ano atrás que rolou e eu garantei ele então tenho a chance de mostrar pra vocês o rolê e não só contar mas também mostrar em vídeo e mostrar que é verdade tipo assim esse bagulho da briga que a menina chegou em mim e que eu quase quero na partida do maluco eu não tenho como provar né mas o vídeo das vezes é que eu tenho e mano vou contar já o vídeo da gringa pra vocês aí entendeu acompanha o vídeo já deixa o like deixa o like no vídeo e vamos lá não vou até colocar o vídeo aqui os vídeos aqui enquanto eu conto os vídeos aqui beleza vamos começar aqui o que aconteceu também acabou a festa né um pouco a gente tava com fome como sempre né e aqui as coisas fecham muito cedo né fecham tudo 9 da noite 10 da noite no máximo aí e o que fica aberto pra comer de noite não tem muita coisa então a gente foi no McDonald's né e cara aqui tem milhares de McDonald's no Brasil tem bastante já né em algumas cidades né pelo menos no Rio onde eu morava tinha em volta da minha casa tinha uns 3 ou 4 McDonald's né mas aqui tem muito rapaziada aqui tipo assim se eu colocar no mapa aqui agora perto daqui da minha casa eu vou achar uns 8 mano uns 8 McDonald's aí perto mais ou menos com a mesma distância então tem muito aqui muito mesmo McDonald's é uma marca muito registrada nos Estados Unidos então tinha vários do mapa né aí mano tinha eu falei mano eu vou colocar esse aqui esse McDonald's aqui porque ele é perto da faculdade né da universidade e mano perto da universidade né muita gente mora na universidade muita gente mora por volta da universidade né porque essa universidade se não me engano é a segunda maior dos Estados Unidos rapaziada entendeu a segunda maior então tipo assim a faculdade é muito grande tem muita, muita mulher muita mulher mesmo muita gente se não me engano são 60 mil estudantes né então muita coisa faculdade gigante pra quem é do Brasil mano do Rio da minha cidade né mano a faculdade é maior que Barra Shopping e New York junto mano a faculdade deve ser tipo assim uns 4 New Yorks e Barra Shopping então contando com o estacionamento a faculdade é 4 vezes maior que o New York e Barra Shopping junto pra vocês verem como é que a faculdade é grande mas enfim isso é um acaso eu falei a roupa nesse aqui deve ter umas minas entendeu não peguei ninguém aquela noite né aí tava contando com isso tentando ter uma sorte né mano não foi que deu certo rapaziada quando eu sinto esses bagulhos mano quando eu sinto esses bagulhos isso acontece mano sempre assim a gente tava no McDonald's né chegando no McDonald's assim os moleques foram lá mano qual que eu ponho os moleques foram lá mano escolha aí eu escolhi esse chegando nós os moleques foram me seguindo né mandando V2QM4 eu como estão me seguindo eu parei e vi umas minas assim em frente a McDonald's mano aí eu parei assim de frente na vaga logo em frente a elas tá ligado aí eu vi uma loira mano eu falei mano tá ligado você pau conhece essa mina olhei assim de longe aí eu fui não foi bobo né parei logo em frente a elas aí eu vi que tava meio fechado aí eu fui lá tipo sai do carro assim elas falaram ah tá fechado o McDonald's as meninas falaram pra mim ai eu olhei assim pra mina falei da amiga dela que não vou falar da amiga dela aqui né eu falei mano é você tal coisa ai não tipo ficou meio assim coisa que ela tava chapa mano ela tava doida da mina também né então tipo ela ficou meio assim ai vou colocar o vídeo aqui nessa hora que eu tava desenrolando com ela as amigas dela filmaram né mano eu consegui esse vídeo aí com as amigas dela pra colocar no vídeo agora então vai aí reage no vídeo a amiga dela coxa as minas relações mas é aí mano para aí desenrolando com a loura tá ligado parê aqui mano é o deus das gringas não tem como não tem como não tem como vamos pro próximo aí vai sim desmolando com a mina conversando com a Ana tal ai eu falei mano ai tipo assim elas tava sem carávano né pra ir pra casa ai ela falou você estudou no ECF? eu falei não eu vou pro ECF no meio do ano Foi em janeiro, né? Foi em janeiro, fevereiro, não lembro. Aí eu falei, isso foi ano passado. Foi no UCF no meio do ano. Aí, ela falou, você fica de onde? Falei, eu estudo no Valência. Aí, mano, ela falou, ei, gente, o Felipe estuda no Valência. Ele vai, ele vai de pra lá. E ela morava na faculdade, né, aqui no UCF. E, mano, no UCF do Valência, era 15 minutos, né, mano, de distância. Aí, as amigas delas, não, mãe, a gente não tem que ir pra Valência. Tipo, mano, a menina tava tão chatada, né, tipo assim, ela tava moleca dela, tá ligado? As amigas delas, não, mãe, a gente não tem que ir pra Valência. Tá ligado? Eu já sabia, já volto a morar, conheci essa menina, né? Já tinha. Mas, enfim, aí vem elas, aí beleza, foi isso. Eu falei, mas tô com fome, tô com fome. Ela, vamos, vamos no drive-thru, que tá funcionando no drive-thru. Aí, mano, foi no drive-thru, tá ligado? Falei, o que vocês querem? Quero tal coisa, tal coisa. Aí, tipo assim, a menina, né, que tava falando, falou pra namigadela, ele vai levar a gente e vai comprar mercadilante pra gente. Ah, mano, as vendas foram na hora, mano. Mano, tipo assim, os americanos aqui, mano, veem isso como um bagulho muito grande, tipo assim, comprei um lanche pras minas, né, tudo bem, comprei pra todas as minas, né, eram quatro minas, comprei pras quatro. Mas, mano, tipo, por favor, né, mano, quatro, nada demais, gastei, nesse dia foi uns 30 dólares aí no máximo. Aí, enfim, meus amigos atrás, eles foram na frente, né, aí eu lá, peguei os lanches, vamos colocar o vídeo aqui que deu, eu pegando os lanches, né, que a amiga filmou aqui. Bom, ainda bem que a gente me filmar, porque, tipo assim, tem vídeos a mais, né, que só as minhas tem e eu não tinha, então, completou o vídeo. Olha isso aqui, ó. Alan, ele está me olhando estranho, eu não gosto dele. Ó, o Manu Vitor do lado aí, com a gente quatro, tá ligado? E a mina falando, tipo assim, mano, os moleque, ah, o Manu também, né, o Manu, o Manu Vitor foi com os três, com os três, mano, tá ligado? Os amigos dele lá, o Arthur, o João e o outro Manu lá, foram os três, aí foram dois atrás e na frente, mano, se não, foram só dois. Enfim, tinha, acho que, ah, não, era três, mano, só, tinha três pessoas no outro carro, né, e eles estavam encarando as minas, né, mano? Aí o Vitor falou, porra, Felipe, divide aí, mano, tá com quatro minhas no carro, um fotão aqui, os moleque com o moleque três cueca no carro, pô, com quatro minhas, divide aí, sei lá o quê. Só que, mano, o Manu, o Arthur estava chapadão, mano, no banco de trás. E, mano, o Manu, o Manu estava doidão, olhando para as minas, caramba, mano, parecendo que ia devorar as minas, mano. Parecendo que as minas eram uma carga e eram um leão, tá ligado? Aí as minas falando aqui no vídeo, né, nesse vídeo aqui que ela falou, tipo assim, Aquele cara ali, tá ligado, ele está olhando para mim estranho, eu não gosto, não gostei disso, tá ligado? Tipo assim, mano, as minas já ficaram escaldadas. Falei, mano, eu tenho igual um vídeo aqui com vocês, mano, tá ligado? Eu vou cá, tudo para mim mesmo. Então foi isso, mano, e daí eu perguntei por aqui, por causa de um vídeo estranho, eu tenho mais vídeo também, tá ligado? Ah, paga o vídeo no meu Instagram. Dá um salto geral, dá um salto geral. Eu falo em português com as minas, mano. Tá ligado, mano. Dá um salto, dá um salto, as minas falam em português, mano. As minas falam em inglês e eu falo em português com as minas. Enfim, próxima lição. Eu acho que é pico colocar uma booguinha, a minas não... Aqui, eu coloco uns 5 menas no meu Instagram, mano. 5 menas, talvez... 4 salto. 4, na verdade. 4, na verdade. Say hi, say hi, say hi. O salto. Mano, eu falo, dá um salto pra mim, mano. Minas falam essa porra, eu falei. Fala oi, say hi, tudo bem. Eu queria respeitar o papo. Tá, eu creio que ele queria respeitar o papo. Ai, mano, é cada rolê, rapaziada. É cada rolê que eu contasse pra vocês, mano. Se eu contasse pra vocês, os rolê que eu dava, mano. Antigamente, mano, vocês não iam acreditar. Porque é muito bom pra ser verdade, mano. Igual esse aqui. Eu acho que esse aqui eu registrei. Olha o próximo aí. Vamos ver o próximo vídeo. Quando eu falo que tem que respeitar o papo, tem que respeitar o papo. Eu aviso, mano. Eu aviso que eu sou criança, porra, mano. Eu aviso que eu sou o mais querido do grupo, mano. Eu falo. Não acredita. Não dá pra calcantina, mano. Tô igual turilho, mano. Olha, eu tô pegando, mano. Porra. Só achei grande e rosa, mano. Caralho, mano. Tava com vontade de mijar, mano. Tive que mijar aqui. No bagulho, só na faculdade, fiato, caralho. Mano, se o telha sair de novo, mano, ela falou pra mim mandar mensagem. Então, mano, foi isso, mano. Vocês verem que não é caro. É por causa da rolê doida, rapaziada. Desse dia que eu botei os quatro... Mano, então eu já botei, mano. Já botei cinco minas no carro, mano. Já botei cinco minas no carro, mano. Uma vez, se eu não ligado. Foi até esse ano. Foi em janeiro, fevereiro. Não lembro qual foi o mês. Acho que foi em janeiro que eu coloquei. Coloquei cinco minas no carro, rapaziada. Mano, esse dia. E sabe qual que eu coloquei? Cinco minas no carro, dei pau no Challenger RT V8 com a gelinha no carro, mano. Com a gelinha no carro. Com o peso fudido. Mano, aquele maluco deve ter ficado puto comigo, mano. Porque o meu carro é V6, né? Até como ele tem 3.7, que era no lado. E, mano, o cara deve ficar muito puto. Que ele viu, mano, como é que esse carro tá correndo mais que eu? Mano, eu dei um pau fudido no começo. Aí, depois, ele quis correr de novo, né? Quis correr de novo. Aí, eu fiquei, tipo assim, um pouquinho na frente. Porque na hora de passar a marcha, eu errei. Tava de primeira pra segunda. Aí, tipo assim, o carro trocou sozinho. Porque, às vezes, ele toca sozinho, né? Como tá muito, quase no giro. Ele toca sozinho. E eu passei a marcha também. Então, foi da primeira pra terceira direto. Entendeu? Então, nessa hora, acabou que ficou muito disputado. Mesmo assim, eu fiquei um pouquinho na frente. Entendeu? Mas, se eu tivesse passado a marcha certo, mano. Na segunda vez. Na primeira, eu passei a marcha certa e eu voei. Mas, na segunda vez, não. Teria tomado um couro também, na segunda vez. Se eu tivesse passado a marcha certa. Contasse seis vezes mesmo. Mas, dei um pau no V8, mano. E coloquei cinco minutos. Só que, mano, esse dia eu não gravei, rapaziada. Nesse dia eu não gravei, infelizmente. Eu tava pensando, mano, se eu gravei... Porque eu fui ajudar, né? Eu tava pegando uma mina. E as amigas dela, o carro da amiga dela é de soco. E tava com um monte de amigas. Aí eu fui ajudar as minas. A gente faz minas. E levar em casa. Porque eu tava saindo com a mina. Eu falei, mano. Aí a amiga dela ligou pra ela. Eu falei, mano, quer que eu vá lá? A gente vai lá ajudar ela. De boa. Ah, se você faz isso comigo? Eu falei, passa, porque eu acho. A gente foi. E foi isso. Mas, mano, é cada rolê do, rapaziada. Vocês vão ver muito rolê aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo louco. Finalmente, mano. Muita gente pediu esse vídeo no canal, né? Então eu resolvi trazer, não ia trazer. Então é isso. Eu ficando por aqui. Gostaram do vídeo? Deixa o like. Estou na garagem. Mais um episódio pra vocês aí. Episódio 2. Até o próximo vídeo. E eu tô ansioso pra trazer o episódio 3, rapaziada. Tô ansioso. Deixa ideias de vídeo aí. E ideias de vídeos aqui na garagem que vocês querem ver, mano. Se é mais vídeo pegando... Nem ver se é vídeo correndo. Se é vídeo postando corrida. Se é vídeo em ponto de carro. Então deixa aí, beleza? Eu ficando por aqui. Eu ficando por aqui.